Fala aí galera do canal, beleza? Mais um vídeo pra vocês aí galera, ó Saiu aí, ó, dois filhotes já Né? Filho do Deus temido aí galera, ó Porque eu achei que não ia dar nada Graças a Deus, deu certo Tem mais um, tá no ninho ainda Tá no ninho aí os filhotes A família já fica meio arrepiada já Fica braba, né? Queria mostrar pra vocês também, eu quero ver se nasceu o filhote aqui, tá galera? Não sei Mas aqui tá a Raven, ó Acabou de sair do ninho, ó Olha a brabeza dessa fêmea, galera Olha só É demais, tá? E ela avança mesmo, tá galera? É demais, tá? Olha só que legal Defendendo o seu ninho, ó E ela vem e bate na mão mesmo, tá? Então a gente vai ver Se tem Alguma coisa aqui dentro, tá? Vamos lá Pode ser que sim Pelo jeitão dela Pode ser que não Eu não olhei a data, tá galera? Mas eu marquei, ó Não, ainda não galera, ó Mas já tá pra nascer, tá galera? Vou até ver quantos dias ali E já vou falar aqui no vídeo pra vocês Quando que vai nascer esses filhotes aqui São três, tá? São três Eu queria mostrar pra vocês os filhotão Tá aí, ó Olha só Aí galera, eu tirei o ninhozinho Tá? Aí esses aqui saíram ontem O outro não saiu Eles já tinham saído, tá galera? Aí eu botei de novo na casinha Eles estavam muito assustadinhos, né? Beleza? Então tá aí Aí eu tirei aqui, galera A gaiola Vou mostrar pra vocês Quase pulou pra fora Tá grande Galera, o que acontece? Às vezes o filhote não sai Quando você perceber Que um filhote seu saiu E o outro não De vez em quando Dá uma verificada, tá? Porque pode ser que ele ficou Trancado no sisal Ou algo do tipo Beleza? Tá aí, ó A Madonna Tá ali Então tá aí, galera Vou ver se eu consigo pegar eles no dedo Algum dele, né? Vamos tentar aqui Peraí Tá aí, galera Ó Um beijinho aí Ó Saiu agora Muito lindo o filhote, tá? Como a gaiola é menor, galera A fêmea fica muito agitada, né? Os filhotes ficam bem agitados também Então, mas já deu pra pegar ele aí no dedo Deu pra mostrar Quero ver se eu consigo fazer uma fotinho dele também Peraí Tá aí, galera Ó Filhotão Fulhinho deu Nossa Saiu do ninho O outro tá aqui embaixo Deixa aí Mas é isso aí, galera Só pra vocês A criação vai que vai, né? Essa fêmea aqui, galera Acabou Ela arrancou as unhazinhas do filhote Não todas Mas arrancou alguma unha do filhote Ela já fez isso quando tava na casa do meu irmão Tá? E... É, acontece A fêmea aqui é meia doida da cabeça mesmo, né? Essa fêmea aqui uma vez matou os três filhotes que estavam no ninho Tava alimentando e Do nada ela pegou e Garrou os três e E acabou aí matando os três filhotes Mas tá aí, galera Graças a Deus deu certo Saiu aí os dois filhotes Daqui a pouco sai o terceiro E aí mostrando pra vocês como é que tá a nossa criação aqui De canário da terra Beleza? O mutaçãozinho também saiu Tá ali com a fêmea Vou mostrar pra vocês Pra quem não viu, né? Tá aí a nossa fêmea preciosa E aqui tá o filho dela aí, galera Olha que lindo que tá o filhote E cada dia que passa É um passo na evolução, né, galera? Ó, tá aí Nosso filhote pra vocês, beleza? Galera, eu pedi pra vocês aí Se inscrevam no canal Deixem seu like Ative o sininho de notificação Pra tá recebendo os nossos vídeos, beleza? Forte abraço a todos Sexta-feira tem live E é isso aí Valeu, falou e fui! Tchau